Não sabemos se essa água que vocês estão vendo aqui no início do túnel que vai para o Vencesvide, que foi reaberto nesta semana pela empreiteira que está fazendo obras no local, se é água proveniente de esgoto ou se é água mesmo, água pluvial. É notório que o problema existe, olha, tem um carro passando agora, dá para passar apenas um carro de cada vez e esta água está aí, né? Virou um dos problemas para quem reside no Vencesvide e também para a própria empreiteira que está fazendo esta obra. O túnel foi incomplidado em 18 metros, agora tem 50 metros e esses 18 metros foram colocados para que abrigue a marginal que está sendo feita ao lado da rodovia Raposo Tavares para ligar os trevos da Avenida Tiradentes com o aeroporto. Agora um carro vai passando pelo sentido contrário, né? Olha só, existe essa água, estão reclamando que essa água seria proveniente de esgoto, né? Nós não sabemos ao certo. A verdade é que o Vencesvide virou um problema mesmo para a rodovia Raposo Tavares, né? Quando foi feito o cronograma de obras para fazer aí o canteiro central, os retornos, os viadutos, se esqueceram que existia um bairro do outro lado da cidade em Presidente Venceslau. E não existe obras no cronograma de modernização da pista para este local. E agora está sendo criado pela Artesp aí alguma coisa. Dizem que nós teremos um trevo futuro por aqui, né? E a gente espera que isso realmente aconteça. Olhem lá, para encerrar essa reportagem, mais um carro vem vindo para passar pelo local. Vamos filmar aqui o carro passando. Tem que passar com cuidado porque existe bastante água no início do túnel. Tem que vir do outro carro. Vamos também registrar a cena. Tem que passar com cuidado. E esta é a situação do túnel que leva e liga Presidente Venceslau ao bairro de Venceslau. Passagem de um carro apenas por vez.